O Orto-Mosaico é um mapa de alta resolução derivado da sobreposição das imagens com coordenadas geográficas precisas. Mas como e qual é o objetivo de gerar esse tipo de mapa? O uso de imagens digitais tem sido um destaque para diversos usuários. As fotografias aéreas ajudam a compor visualmente um planejamento mais preciso de toda a área. Daí a relevância dos drones nesse processo. Só que, para que essa tecnologia tenha a precisão necessária, o primeiro passo a ser realizado é o de transformar a imagem do drone em uma ortofoto. E só então poderemos chegar ao conceito e aplicação do Orto-Mosaico. Esse produto contribui para que as fotografias geradas de uma perspectiva central recebam uma projeção ortogonal ao plano, que ocorre com a representação cartográfica e, assim, gerar o mosaico ou o Orto-Mosaico. De forma bem genérica, o Orto-Mosaico é como se fosse um quebra-cabeça montado a partir das fotos. Os softwares de processamento usam o georreferenciamento e a sobreposição das fotos para gerar as linhas de corte e uni-las de forma que centenas ou milhares de fotos tornem-se uma única imagem, chamada de Orto-Mosaico. Antigamente, no início da tecnologia chamada de aerofotogrametria analógica e depois analítica, esse processo era feito de forma muito manual e custosa. Com a evolução da fotogrametria digital, o processo de geração dos Orto-Mosaico se tornou mais rápido devido à automação de vários processos fotogramétricos, como medições automáticas de pontos homólogos, geração do modelo em 3D do terreno, definição de linha de corte, entre outras. Dessa maneira, obtém-se uma imagem nítida, com alta qualidade especial e com muita precisão, já que o processo todo é trabalhado por meio da tecnologia de processamento digital das imagens e da visão computacional. Em resumo, você pode usar o Orto-Mosaico como uma representação cartográfica, permitindo uma visualização completa da área mapeada, como os drones. Entre os principais benefícios, citamos a economia de tempo, a riqueza nos detalhes e a precisão das imagens feitas com o uso dos drones, para obtenção dos resultados satisfatórios. O Orto-Mosaico ainda é um mapa passivo de aplicação de índices de vegetação. Quando feito com câmera RGB, é possível aplicar o índice foliar verde e o índice de variabilidade de estresse da planta. Se feito com câmeras multispectrais, podemos entregar índices que avaliem o vigor da cultura, como o NDVI e o NDRE, e muitos outros, para diferentes aplicações. E aí, esse vídeo foi útil para você? Deixa seu like, deixa seu comentário aí também, se você já utiliza essa tecnologia. E até o próximo vídeo!